Boa noite, meu nome é Luan dos Reis, tenho 25 anos, sou competidor do laço em dupla e jovem treinador de cavalo de laço. Eu recebi um convite esse final de semana para falar um pouquinho sobre a minha história, como foi meu envolvimento com o cavalo de laço. Eu cheguei da Itália em 2014, fui embora, estudei, não deu certo e decidi a trabalhar com cavalos. E até então não tinha, não sabia que modalidade eu ia trabalhar, com que eu ia trabalhar, porque na verdade eu não tinha experiência. Em 2014 eu nunca tinha laçado, não tive contato com os cavalos, eu tive contato com cavalo em fazenda, isso foi uma paixão desde criança, que até então quando eu tornei ao Brasil eu decidi que eu ia viver do cavalo, eu ia trabalhar com cavalos. E tive a minha primeira oportunidade, eu comecei em Nerópolis, Goiás, com o Roberto Júnior. Hoje eu falo que é um amigo meu e, como se diz, tenho muita gratidão por ele, pela dona Patrícia, por ter passado, passei um ano, eu trabalhei um ano, graças a Deus eu trabalhei um ano com eles e comecei como tratador, limpador de cocheira. Aos poucos as portas foram se abrindo e tive a oportunidade para sair para fora. Morei no Mato Grosso, três anos, na Barra do Garça, adquiri um pouco de experiência, melhorei um pouco o meu laço e comecei a pensar em começar a correr provas. Depois de quatro anos treinando, eu pensei que eu já poderia correr prova, mas ainda era muito cedo, faltava muita experiência. Eu tinha ainda muito o que aprender. Então eu fiz um curso com um cara que tem uma inspiração, uma estima muito grande, que é o Kai Nakano. Ele me deu um curso e falou para mim, cara, você tem capacidade de crescer. Isso só depende de você. O seu sonho você pode realizar. E naquela época eu já estava um pouco triste, porque quando eu comecei a mexer com o cavalo, eu tracei uma meta. Eu tracei uma meta de cinco anos. Eu falei, com cinco anos eu tenho que sobreviver do cavalo, eu tenho que viver bem e sobreviver do cavalo. Então a minha meta já estava perto de vencer. E eu comecei a desesperar, porque as coisas não aconteceu da forma que eu pensava, não aconteceu rápido. Querendo ou não, isso requer muita experiência, muito conhecimento. Era muita coisa para mim. Mesmo de ter evoluído rápido, eu acho que foi uma coisa muito rápida o que aconteceu comigo, porque uma pessoa que não tinha contato, uma pessoa que não laçava. Consegui um certo resultado, para mim já era bom, mas dentro de mim eu era muito insatisfeito. Eu sou um cara que eu me cobrava demais. E até então, depois desse curso que o Caio me incentivou, eu voltei ao Goiás. Passei um tempo na casa do Nabola, Rodrigo de Matos Nabola, um dos maiores treinadores do Brasil, referência em cavalo de laço. E depois, quando eu saí do Nabola, eu comecei a correr prova. Eu ganhei algumas provas. Não sou um cara que tem o sonho de ganhar provas cronometradas. O meu foco hoje é montar cavalo. A gente tem aqui uma parceria do seu Vantuir que me cede o rancho para me treinar meus cavalos. Me dá uma oportunidade que eu acho que poucas pessoas têm. Eu sou muito grato por isso. De hoje está, entre aspas, eu falo minha casa. Eu falo que lá no CT é um dos reis. Eu tenho muita gratidão dessas coisas que vêm acontecendo, mas eu trabalhei bastante. O começo não foi fácil. Eu já pensei em desistir várias vezes. Não tive muito apoio familiar, porque a nossa família não vem de uma cultura de cavalos. Vem assim, meu avô montava, meu tio montava. Então, eu não tive esse contato. Muito contato. E até então, hoje eu sou um cara que vivo do treinamento de cavalo. Vivo do treinamento aqui do CT aqui de casa. Sou um cara que tenho ainda uma meta. Tenho a meta de conseguir ser um dos grandes treinadores. Por mais que a gente somos jovens, a gente tem até que agradecer aí a página por dar essa oportunidade de contar um pouquinho da nossa história. Porque às vezes a nossa história serve de inspiração para quem está começando, que são jovens como a gente. Eu penso muito hoje, às vezes eu paro para pensar, eu fico com raiva, às vezes eu não consigo bater uma meta, eu não consigo melhorar um cavalo, mas eu paro para pensar que ontem a gente apenas limpava cocheira, apenas tratava de cavalo. Hoje a gente já treina cavalo. A gente tem que ter um pouco mais de gratidão. Eu me espelho muito nisso e procuro hoje ter um pouco mais de gratidão. Porque ontem eu limpava cocheira, hoje eu treino cavalo. Então, eu tenho que pensar que isso foi uma superação na minha vida. Foi uma reviravolta, porque eu não esperava que um dia ia laçar. Eu não esperava que ia laçar um dia. E foi uma coisa que aconteceu aí por acaso, eu não venho de família, de laçador. Isso foi tudo foco e dedicação. Eu não tive muito incentivo. E graças a Deus aí hoje. E agradecer aí mais uma vez a página Destaques do T-Rouco por dar essa oportunidade aí para a gente. E espero que, às vezes, a pequena história da gente sirva de exemplo, sirva de incentivo. E eu acho que todo mundo tem condição de um dia treinar um bom cavalo. De ser grandes profissionais, tanto laçando, tanto como no treinamento de cavalo. Eu acho muito legal, muito obrigado aí ao Gustavo, dono da página, que me fez esse convite. E espero que sirva de inspiração para alguém, de qualquer forma. E eu acho que a gente não deve desistir dos nossos sonhos, porque hoje a tecnologia tem curso, tem DVD. Tem muitas oportunidades da gente aprender a montar cavalo com grandes profissionais. E a gente não pode desistir. Hoje eu sou um cara grato e acho que a minha história foi uma coisa de superação. Não foi uma coisa inesperada. E tá aí, espero que sirva de exemplo para alguém. Obrigadão, valeu, um abraço.